Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio VDC E no episódio de hoje já começamos com uma... Fufurice! Começamos com uma fufurice Vou dar as mãos na outra camera girl Pra vocês verem isso Vai filho! Mostre a sua nova aventurista Tá ouvindo gente? Estamos conversando com vocês Um pequeno! Caleta! 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 Ai você perdeu! Segura! Caleta! Por outra! 剛 thirda! Caleta grande! Essa nuational! Caleta muito grande! Caleta grande! Caleta grande, 50! Consta muito grande! Calma, o que ele vai fazer? Vai, vai, vai Viu, nosso pai? Dá uma mãozinha aí Esse é o meu medo Esse é o meu medo Segura aqui Quer sair? Quer sair? Quer sair? Gente, ele tava enfiando Pera aí, Kiko Ele tava ali Ele tava esticando a perninha pra frente Botando a mãozinha assim E ficando com a cara assim Quase toda dentro da água Só até aqui a pontinha do nariz Aí quando ele sair ele Fazia o maior festão, muito engraçado, maluco Olha lá o Kiko Viu como ele tava até o Kiko? Kiko tá aqui latindo Kiko quer te ver Vem cá, Kiko Aqui, ó Vem aqui Oh, aqui Ah, gente, esse Miguel tá cada vez mais Descobrindo coisas novas Peripécias novas Olha o tempo Nossa, a Lua tá bonita O que? Pipoca doce. Lua pipoca doce. Olha o presente do Miguel. Presente amigo oculto. A maluca ali, ó. Estou vendo o Lomo de Paz. Ah, gente, queria falar um negócio pra vocês que a gente ainda não falou. Gente, queria falar pra vocês... Ai, Kiko, me arranhou. Queria falar pra vocês, pra galera de Salvador. Galera de Salvador. Eita. Pessoal de Salvador, dia 28 de janeiro. Nós vamos fazer uma tarde de autógrafos do nosso livro Motivos para Sorrir no Salvador Shopping. E é... Muita gente de Salvador pedia aí, então tá aí sua chance de ver a gente, de a gente assinar o seu livro. Todas as regras de como vai acontecer a tarde de autógrafos estão escritas aqui na descrição. Então, se você for, lê as regras que é importante para não ter nenhum erro lá na hora de chegar. Beleza? As senhas vão começar a ser distribuídas às nove horas da manhã e a tarde de autógrafos, eu acho, se eu não me engano, começa três horas da tarde. Eu vou confirmar, eu escrevi aí na tela, tá? Eu vou confirmar. Mas na descrição, é importante que você leia a descrição do vídeo, que na descrição do vídeo está explicando tudo. Então, galera de Salvador, dia 28 de janeiro, eu e a Manu vamos estar lá na Saraiva do Shopping Salvador Shopping, para fazer uma tarde de autógrafos com vocês aí de Salvador, certo? Então, todas as informações na descrição e é isso. Galera, já se passaram alguns... Três, dois dias? Do quê? Foi ontem a cena do Miguel ali no... Já se passaram dois dias desde o último corte, e nesses dois dias muitas coisas aconteceram. Fiquei com uma tremenda dor de ouvido, fui no hospital, não filmei para vocês, porque estava com muita dor de ouvido mesmo, estava o negócio incomodando, está um pouco melhorando já. Falei no snap que eu estava com dor de ouvido. Fui no médico. Bom dia. Bom dia, gatão. Cadê meus ao ao aos? Cadê o resto da galera? Até, ó. Ah, olha quem está aí. Eu venho na janela e venho dar bom dia, né, cara? Bom dia, meu gato. Dá um beijinho na minha mão. Não alcanço ele. Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, bate no prato. Prato é fundo, acabou-se o mundo. Ontem eu fiquei falando sobre a minha dor de ouvido uns 10 minutos e quando eu percebi tinha acabado a bateria. Perdoem por isso. Eu nem sei o que chegou a filmar e o que não chegou a filmar. É que eu deixei carregando a câmera e peguei agora. Bom dia. Ai, ai. Coisa cedo é muito ruim. Amor, não é cedo. São 11 horas da manhã. Sei, estou zoando. Falei isso só para você... Ah, tá. Só para te zoar. Que música é essa, amor? Hã? Que música é essa? É... Quando o dia... Quando o dia acabar do broche. Então, gente, depois do café da manhã o Luan me irritou. Eu chamo ele para a piscina e ele não quis vir. Ai, eu fiquei com raiva e estou pegando do quarto. Ai... Vim para a piscina sozinho. Ele veio para a piscina. Ah, vou para a piscina agora. Falei, não, não vou. Não estou a fim. E não vim para a piscina. E está aqui. Ah, mas... Depois de quanto tempo? Não para. Não, ah, não. Não, não, senhor. Ai, eu estava na sala. Ele vem para a quema. Mentira? Verdade. É que fez sol, ó. Ai, vem para a cama. Fez sol. Ai, eu vou fazer só almoço. Primeiro, depois eu vou. Ai, entrei. É porque daqui a pouco a gente já vai entrar porque a gente vai se arrumar porque a gente vai sair de casa umas três e meia para ir para o cinema. Minha mãe é uma peça doce. Paga nós. É o quê? Paga nós. Pega nós. Carola, que bizarro. Para o filme pagar a gente que a gente está divulgando. Ah, a gente não está divulgando. Idiota. Olha a pessoa que comecando que essa é bizarra. É bizarra. Ai, a gente deve filmar para vocês lá do shopping. Cara, está um sol. É bizarro. A Manu também está na casa dela lá. Acho que ela está vindo. Caraca, amor. E a voz o meu desejo. Deve também estar dentro da piscina. Não sei. Está queimando aí, não está? Está. Dá, do outro lado. Você é louco? Ai, meu... Gente, eu estou... Eu estou negona porque tipo assim... Olha, eu peguei sol lá em dezembro, né? Lá no Maceió. Aí dei uma queimada e não descasquei. Ele descascou. Claro, eu sou branco. Você é preto. Aí veio o ano novo. A gente foi lá para... que eles não descascam. Claro que descascam. Muito raro. Aí a gente foi para o hotel fazenda. Peguei sol que não vim. E agora a semana toda, nos meus dias de fogo, eu estou na piscina. Então, estou negona. Ah, eu fui na minha ginecologista e minha ginecologista. Nossa, mas tu está pretinha aí. Está negona, né? Você é louco. Vou dar a coisa para cá. Eu estou queimando agora sim, ó. Para sair a marquinha. Porque eu não quero mais a marquinha. Eu quero ficar toda branca. Toda branca. Você vai nem segurar o celular. É assim que se vloga. É assim que se vloga. Você estava vlogando assim, ó. Logo, não estava nada. Eu não estou. Começou ontem a vlogar, acha que sabe já. Então, galera, a gente vai... Espero que o áudio esteja bom. Não molhou não, né? Não. A gente vai lá no shopping hoje. Olha o bichinho. Vamos comer. Que bichinho estranho, olha. Não é bicho não, é peninha. É, é peninha? É. Cuidado! Ué, ficou com medo? Tá assado. É uma peninha. É uma pena assada. Você falou de manhã que a peninha tinha te furado? Pene do travesseiro, furam minhas costas. Não falei de manhã, falei ontem de madrugada. Ah, foi ontem de madrugada? Eu fui sentar, ela estava assim, para fora. Ficou agulhada. Aí você ficou emocionado no ouvido, foi ontem de madrugada? Foi. Eu sinto que era de manhã. Foi ontem, não foi nem de madrugada, era onze e pouca. Sério, cara? É. Mentira. Era onze e pouca que eu fiz o sinal. Eu peguei a perinha do travesseiro e fiquei... Porque a gente foi dormir ontem. Sei lá. Você deitou e dormiu. Eu vi dois episódios de Real Match Moda e virei e dormi. Gente, marido do Adói é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque ele dorme cedo, porque o Luan, ele é da madrugada. Não, eu só dormo dois e meia todo dia. Então, mas agora... Eu fui dormir ontem dois e meia. E sexta? Sexta eu dormi mais cedo, porque sexta eu não bebi. E nem ontem. E nem ontem. E nem hoje. E nem depois da manhã. Mas eu só dormo dois e meia da manhã, mesmo bebendo não. Não. Olha como você está filmando, bizarro. Está parecendo mais hoje. Estava cortando a gente. Está nada aqui, nós dois. Agora. Então, gente, olha só. Nós vamos sair da piscina daqui a pouco, daqui a uns 10 minutos. Não, porque aqui no Rio só dá para ficar assim, dentro da piscina. É verdade. Amanhã a gente já vai renovar essa água aqui. Mas como que vamos renovar? Antes que o povo mago, largue e clame. Que o povo é protetor de desperdício de água. Eu também sou, gente. Você não pode fazer assim, ó. Que já vai ter um dislike. Um dislike já, porque eu fiz isso. Deixa eu explicar. Meu Guia Baldinho foi um dislike, já tem um dislike. Dia de domingo. Não tem água. Aqui na nossa cidade, o Duque de Caxias, não sei se no Rio todo é assim. Mas aqui em Caxias, dia de domingo, não caiaca. Pelo menos o nosso bairro, né? É, o nosso bairro. Não caiaca o dia de domingo. Então, eu sempre encho o tanque, dois baldes no sábado. Os três, né? É, dois a três baldes e o tanque no sábado à noite. Para a Margarida limpar a casa na segunda. Porque a água só chega segunda-feira de tardinha, quase seis horas na noite. Então, já que a piscina está montada, é melhor. Porque às vezes a Tia Leona não consegue limpar o quintal. Como a piscina está montada e a gente vai ter que renovar a água, o que a gente vai? Porque essa água a gente botou na terça-feira passada. E já choveu. Choveu três vezes. Então, ela está suja já. Então, tem mais de uma semana a água aqui. Vai fazer uma semana na terça-feira. Então, a gente vai usar essa água para lavar o quintal. Tem xixi de cachorro, cocô. A Margarida vai aproveitar para lavar ali à frente com a água da piscina. E na terça-feira de manhã, a Roseli vai usar a água da piscina também para lavar o quintal. Aí. Então, não encha o saco. É. Que a gente vai encher a piscina de novo. Com água limpa. Aí eu vou limpar a piscina com sabão, não sei o que. E vamos encher de novo. Certo. Então, por favor. Agora, galera, daqui a pouco a gente vai sair da piscina e partir o shopping, certo? A miniatura do vídeo. A miniatura do vídeo. Cheguemos. Comprou o ingresso. Agora, vamos ver o filme. Será que é bom? Será? Será? Está vazio o shopping, cara. Vazinho. O estacionamento estava vazio. Depois que eu levei vaga para parar. Para cá, né? A promoção é o Big Taste e a batata com peixe. Exato. Você está ligado, né? A Paula já está aqui na noite dela, porque ela não almoçou direito. E chegou o novo... E não é triste, né? É, para ir tomar e ver se ela faz. Você vai pedir o grão? Vou. Bom que eu fome com você. Você não aguenta comer tudo? A Paula não aguenta comer o Big Taste normal. Ela pediu o grão e o Big Taste, que são dois andares. Eu não vou nem pedir, porque eu sei que... Oi, tudo bem? De algum lugar. Você não conhece de algum lugar? Do YouTube. Do YouTube? Bate aí, então. Você é o tio da mandou. É, quer aparecer no vídeo? Qual é o seu nome? Pica. Show? Bate aí. Tudo bem? Tudo bem com você todo dia que saiu em vídeo? Tudo bem? Aí, a galera reconhece. Dá um ao aí para o vídeo. Oi. Olha o carinho aqui. Isso aqui é esse carinho que é muito demais. Você deixa, claro. Não sei. Sai correndo. Isso que eu falo para vocês, que é muito legal, cara. Quando vocês me encontrarem em algum lugar, vocês falem comigo. Certo? Igual essa galera aí falou agora. Gente, eu até peguei um McDonald's dia e domingo que é um vasinho. Glória a Deus. São quatro e poucas da tarde ainda. Cara, agora... Conta aí. Fala baixo. Você nunca comeu Big Taste. Aí você pediu o grã. Sim, porque eu sabia que você ia para o papai comer. Aí você corta na metade. Não, vai que não. Vou para o papai e quando eu quiser mais eu dou para você. Amor, aquilo ali nem eu aguento aquilo ali direito. Tá bom. A Paola já pede os lanches. Sabendo que ela não vai aguentar comer tudo, ela vai me dar o resto. O resto não. É feio eu falar resto. Você vai comer o resto. Tá. Eu vou me dar o quanto o resto. Eu como que você não aguento. Certo? Então é esse, pessoal. Olha o casal lindo. Olha o casal lindo ali. Vou pedir uma foto para eles. Eu não sabia não. Delícia. Tá picante, viu? Galera, chegando em casa já. Que loucura. O filme é espetacular. Muito bom o filme. Aconselho o filme aí para o pessoal. Cara, sério. Nossa, que escuridão isso aqui. Eu passei... Tá doendo. Eu passei... Eu passei mal de rir. Eu chorei de rir. A Paola com... Dois minutos de filme. Dois minutos? Estava clareando a tela ainda. Estava aparecendo os nomes ainda, assim. A primeira cena, assim, em 14 segundos. Eu olhei para ela. Só ela no cinema. Ela ama o Paulo Gustavo. Muito maneiro. Gente, eu acho que esse homem tinha que ser milionário. É porque ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo, galera. Minha mãe ama a peça dois. Vejam. Muito show. Muito show. Toma. Aqui, ó. Remedinho. Anticlamatório. São 8 e pouca. São 8 e 15 já. Mas é só 8 e 25. Então. Mas pode tomar, porque não vai morrer, não. É melhor tomar antes do que atrasar, que eu vou dar uma ampulinha ali na rua. Então. Eu não sei se na hora que a gente estava explicando a história do meu ouvido, filmou. Mas eu vou explicar de novo. Ah, não vou explicar nada não. Vou resumir. Ele está velho. Então o velho, quando ele está na cachoeira, na piscina, não consegue nadar direito. Então entra a aguinha no ouvido. Velhinho. Não é isso não. Peguei o motite louco. A gente... Ah, estou a fim de explicar não. Preguiça. Sei que já está curando, tá? Eu estou pingando várias coisas no ouvido. Várias coisas não. Remédio certo. Anticlamatório. Antibiótico. Anticlamatório. Estou tomando uma série de remédios. O Paulo conseguiu lá o otorrino. Eu fui lá no otorrino. Ele falou que foi uma infecção causada por água. Infecção não. Tipo, inflamação vinha. Então, uma dica para vocês. Quando sair do banho, mesmo de casa, do chuveiro, seca bem o ouvido que pode virar um motite igual virou em mim. No meu caso, deve ter sido por causa da cachoeira. Não, filho, não é que... Não, olha só, gente. O homem está sendo explicado. Não tem nada a ver tomar banho e não secar o ouvido. Ele falou... Ele entrou água. Ele falou... Isso que eu estou explicando para a galera. Eu perguntei para ele. Eu falei, ah, doutor, que eu fui para a cachoeira essa semana, pode ter sido isso. Ele falou, não, não precisa nem entrar água no ouvido. Só de ficar úmido, não secar direito, pode causar. Isso que eu estou falando. Ele falou isso para mim. Porque eu falei isso para ele. Falei, doutor, eu não senti entrar água no ouvido. Pô, quando entra água no nosso ouvido, tapa, a gente sente. Ele não, mas não precisa entrar água no ouvido para causar. Só de estar molhado, mesmo do banho da sua casa normal. Se não secar com a toalha direitinho, aquilo ali, úmidozinho, pode virar uma inflamação. Então, uma dica aí para vocês. Certo? Então, já estou melhorando o ouvido. Nesse vlog aí teve o recado. Lembrar vocês que foi no começo do vídeo. Estou lembrando de novo agora. Tarde de autógrafos do livro Motivos para Sorrir, dia 28 de janeiro. Senhas distribuídas a partir das 9 da manhã no Salvador Shopping. Salvador, lógico. Então, é esse mês aí. Esse mês... Não, 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 hein, tá? Paulo não vai nesse. Vai eu e Manu e Vênus. Então, galera, leia as informações. Você que é de Salvador, você que mora perto de Salvador, quer ir ver a gente lá, dia 28? Leia as informações aqui embaixo para não ter erro lá na hora. Se eles não ficarem desinformados lá na hora. Está tudo escrito aqui bonitinho na descrição. Vou finalizar esse episódio aqui. Hoje, amanhã eu começo mais um. É isso. Um beijo. Se você não assistiu os últimos dois vídeos do canal... O que é bonitinho tem que estar aqui. Eles estão aparecendo aqui em algum lugar da tela, certo? Então, clica aí que esses são os dois últimos vídeos do canal. Olha o desesperado. Beijos e se inscreve no canal se você não é inscrito aí. Se o botãozinho estiver vermelho é sinal de que você não está inscrito. Essa semana tivemos... Essas duas semanas tivemos mais de 6 mil inscritos novos. Então, você que é novo, seja bem-vindo à nossa vida. Certo? Beijo, até a próxima e tchau.